Navingo, como é que eu olho para os cinco anos? São cinco anos sem resposta, são cinco anos em que o povo moçambicano, principalmente o povo de Nampula, não sabe quem terá assassinado o seu Edil. É um caso, portanto, não é apenas um caso separado, também temos vários casos. Temos o caso de Anastácio Matavelli, que também teve o mesmo fim. Até aqui não há rostos. O que está a falar? Exato, mas permita-me antes eu dar aqui alguns exemplos práticos daquilo que eu dizia quando insisto muito na inclusão nas várias atividades do nosso país. Vou dar aqui um exemplo, portanto, neste momento nós, como membros do MDM, temos um membro nosso que neste momento está na cadeia BO inocente sem ter feito nada, que é o Agnaldo Navalha, neste momento está lá. Até aqui, portanto, ele está lá encarcerado, o processo dele não anda. E até aqui existem testemunhas, algumas são mesmo testemunhas do Ministério do Interior, que afirmam, portanto, que este homem é inocente, mas... Então, na sua opinião, estamos perante um caso de perseguição ao partido? Sem dúvida nenhuma que é uma perseguição, portanto, política, porque... Esse é um exemplo que eu trago do... Mas está bom, qual é o que nós ganhamos? O que ganha isso o governo mantendo alguém preso? Quem são essas pessoas? Com que legitimidade essas pessoas afirmam a inocência de alguém? A minha pergunta é que... Deixa-me responder. Levam coisas da rua e trazem para um programa sério. Desculpem lá, vamos lá tratar ações como devem ser. Quem decide quem é inocente ou quem é culpado são as instituições. Agora, quando você traz-me os resultados, ah, não, alguém diz que... Alguém quem? Desce, desce-me, desce-me então, desce-me eu responder. Tens que dizer quem? Olha, o fulano tal, que é membro de não sei o quê, está a tratar disso que é inocente. Não é você fazer especulações aqui? Estamos a perder tempo, estamos a perder tempo no programa com especulações, enquanto podemos andar para frente. Luz, colega, é o seguinte, eu penso que, apelo de que tenhas mais calma... Eu estou calmo, o que não interessa é que não me traga especulações. Não é o que parece. Não me traga especulações, traz nomes. Não é o que parece. Ah, se serve para trazer especulações, não é só também posso trazer... Mil e uma especulações vão estar aqui no programa de especulações. Colegas, desce-me, e outra coisa, eu penso que esse é um espaço digno de não estarmos aqui, entretanto, sei que alguém acha que, quer dizer, portanto, está-se a debater problemas que não são tão relevantes, quer dizer, portanto, eu penso que... Eu não disse que não são relevantes, o que eu disse é que traz factos, não traz especulações. Quando diz problemas da rua, olha, traz factos. Eluxo, eleuxo, colega, é o seguinte, eu estou aqui para fazer comentários, para fazer análise dos factos da rua. Agora, neste momento, o senhor falou da morte de Mamuda Murá. Quais são os factos que trouxe? São especulações. Falaste há pouco tempo que, quer dizer, tanto foi um dia... Especulações, eu disse que as instituições estão a trabalhar. As instituições estão a trabalhar, eu não posso especular em torno disso. Mas são especulações, o que é que você fez? Que especulações? As instituições estão a trabalhar. Não prenderam? Não prenderam? Não prenderam? Não julgaram? Não julgaram. Trouxeis os nomes? Sinceramente. Trouxeis os nomes das pessoas que foram prenderam? Não trouxeis? O que é isso aí? Nenhuma especulação? Então, eu penso que... Continua com a tua especulação, já que o... É o seguinte, quando nós estamos aqui, e é preciso que as pessoas tenham essa capacidade de ponderar, quando estão aqui para fazer uma análise, quer dizer, portanto, política, eu, quando vejo a política, vejo, em primeiro lugar, quer dizer, portanto, a população. E a população, onde é que está? Está na rua, neste momento. Agora, quando estamos aqui com a luz, quer dizer, portanto, que tem como objetivo camuflar aquilo que é a vida da população, aquilo que é a vida das pessoas que vivem na rua, quer dizer, portanto... Camuflar está em estupro, não está já trazer nomes. Camuflar está em estupro, não está já trazer nomes. Eu penso que... Camuflar está em estupro, não vai trazer nomes. Camuflar está aqui a dissertar, sinceramente. Deixa que eu continuar com o meu filho de pensamento. Um dos nomes que eu trago é Agnaldo Navarro. Sabe de onde é que está neste momento? Está na B.O. Minha pergunta é uma. Você diz que as pessoas dizem que ele é inocente. Quem é que diz que é inocente? Não é. As pessoas são testemunhas. Quem? Diga. Quem? Não sou eu que vou estar aqui a dissertar no nome de testemunhas. Muito bem, Camilo. Vamos deixar o senhor. Eu sei que o senhor está tão curioso assim. Eu, no fim do programa, vou te dar o número do processo. Aconselho-te a chegar às instituições que estão a cuidar desse estado. Estás aqui a lançar chamas, a propagar só confusão na rua. Só isso que estás fazendo. Olha, os terroristas, sei que quer dizer, portanto, afugentam. Quem sabe como é que eles fazem? Lançam chamas. É os que têm medo de chamas. Eu penso que talvez o colega está um bocado incomodado com essas chamas. Não, eu quero facto para podermos ajudar ela. Eu quero facto para podermos ajudar ela. Deixa eu falar. Eu não estou aqui para ser ajudado por isso. Esse caso eu penso que não é o segundo para... Ok, tudo bem. Eu dizia que o segundo exemplo que eu trago prático aqui, ok, é de uma colega nossa, alguém que também tem comentado, que, quer dizer, portanto, fez o curso de direito e, neste momento, por causa de ser da oposição, foi impedida de fazer o seu estágio, quer dizer, portanto, nós sabemos que depois do curso de direito, tem aquele estágio, quer dizer, portanto, que passa pela página ou por aí, né? Neste momento, até data hoje, isso não foi possível. Só são alguns exemplos que eu trago aqui. Não para falar de jovens que são impedidos, quer dizer, portanto, quando há acesso a bolsas de estudo, mesmo tendo todo o escondimento, todas as condições, notas mais altas, são impedidas simplesmente por se aperceber que, quer dizer, portanto, são da oposição. Para não falar de vários professores que nós temos, que, quer dizer, portanto, tem sido um calcanhar daqui para poder fazer a mudança de carreira, ok? Simplesmente porque são da oposição, são do MDN. São aqui alguns exemplos que eu trago. Agora, sei que há alguns aqui que têm a vontade de ser cegos. Eu deixo de lado, ok? Não estou aqui, quer dizer, portanto, para camuflar, muito menos para deterpar aquilo que, quer dizer, portanto, é a mensagem e trazer uma mensagem mais ou menos leveana ao povo moçambicano, portanto, porque eu penso que o povo moçambicano já despertou. Ora, e lançava-se aqui, quer dizer, portanto, a questão sobre o... Amorano. A morte de Mahmoud Amorano. Olha, quer dizer, portanto, quando falamos dos cinco anos após a morte de Mahmoud Amorano, eu penso que, quer dizer, simplesmente é uma gota de água no oceano. Podemos, talvez, começar mesmo logo a primeira nossa república, em 1986, foi aqui assassinado, Samora Machel. Até hoje, não sabemos quem assassinou, ok? Para não falar de vários casos, nós tivemos o Siba Siba Maguaco. Já passam quantos anos? Eu penso que já passam por aí 19 ou 20 tal anos após a morte que é, portanto, do Siba Siba Maguaco. Nós sabemos quem assassinou? Não, nós não sabemos. Hoje em dia temos a morte de uma tavela, nós temos a morte de uma Mahmoud Amorano. Quem são essas pessoas? Eu acho que é uma das questões que nós devemos aquilo azar. São pessoas que tinham como objetivo trazer a verdade, trazer essa paz efetiva que tanto nós como moçambicanos, nós ansiamos. Ouvi aqui um dos meus colegas a dizer que é preciso que a gente deixe os órgãos competentes cuidar desse caso. Ora, se é que nós estamos aqui a debater esse caso, se é que nós estamos aqui a cutucar a onça, é que nós já percebemos que esses que um de nós aqui chamou de competentes, nós notamos que existe uma incompetência. Essa incompetência, em algum momento, nós podemos assimilar, quer dizer, portanto, em alguma ditadura partidária. Ora, simplesmente são casos que eles têm vontade é que são levados à barra do tribunal. Mas aqueles casos mesmo que mexem com a vida da população moçambicana, que mexem com a economia, quer dizer, tanto do nosso país, que mexem com a política do nosso país, nunca vêm à tona, nunca são trazidos. Porque eu penso que existe uma certa ignorância quanto a esses fatos. Muito obrigada.